Vocês têm visto os vídeos que o próprio Exército Israel publica? Hã? Tem visto? Destruindo escolas dentro do hospital. Aquele do hospital acho que é o mais fantástico, porque será que em Tel Aviv, em Israel, os hospitais não têm câmeras internas? O cara denuncia as câmeras internas, acha dois rifles, algumas botas de gênero, óbvio, né? Hospital, pô. Quer dizer, eles mesmos estão denunciando a farsa que eles criaram. Israel não consegue mostrar nenhum vídeo deles lutando contra o Hamas, porque não tem guerra. Não tem guerra. Tem só o bombardeio e o massacre da população palestina. Isso já está claro, o mundo inteiro já viu, já percebeu. Isso vai gerar o crescimento de parte da direita na Europa por conta do antissemitismo, porque isso vai gerar antissemitismo. Agora, o que não cabe é falar em antissemitismo no Brasil, né? E principalmente da esquerda, esse movimento de direita. Mas eu não quero conversar disso tudo com vocês, porque isso tudo eu já conversei. Já venho fazendo vários vídeos sobre isso. O que eu quero é fazer hoje uma outra coisa. É apresentar para vocês um vídeo que uma professora me mandou. Porque ela viu o poder na TV Cultura, fazendo a defesa do genocídio que Israel está promovendo. Aí, o que ela fez? Ela me mandou um vídeo, o vídeo dela mesmo gravado. Aí, eu gravei em cima do vídeo dela. Eu não fiz download do vídeo dela para passar. Eu peguei e gravei em cima do vídeo dela. Não ficou muito bom, mas tem problema. Ou seja, vocês sabem do que se trata. Se quiserem procurar. É um vídeo do Vila. Lembra que eu falava do Vila? Não, professor, mas o Vila, ele fala contra o Bolsonaro. Gente, o Vila é de direita. Agora, o problema não é ser de direita. É ele defender o genocídio. O cara é professor de história e defende o genocídio. Bom, ele é professor de história de Araque, né? Porque ele nem ficou na universidade. Acho que ele ficou lá e foi mandado embora. Foi porque o pai está aí nas rádios e TVs. Mas a TV Cultura, gente. Eu imaginava que ela sustentava o Pondeio. Mas também este cara. Eu vou passar para vocês. Porque eu estou pasmo, gente. Olha este cara o que ele está falando. Veja aí. Vila, será que Israel atacaria um alvo como hospital, podendo gerar aí uma reação negativa no mundo todo? Ou errou o alvo? E qual a possibilidade? É possível descartar a hipótese de Jihad ter atacado esse hospital como levanta Israel? Israel, é uma possibilidade muito grande, parece por fontes independentes, que foi um ataque da Jihad islâmica. Não que ela atacou o hospital, mas ela é um foguete que era dirigido a Israel e por um erro acaba atingindo o hospital ali na faixa de gás. Agora, dificilmente alguém sem consciência imaginaria que Israel fosse atacar um hospital para ter esse número de mortes e essa repercussão internacional. Evidentemente, não faria isso. Por outro lado, ela está numa situação muito difícil, quase caindo numa armadilha, porque necessita responder. Não é só uma guerra de defesa. O que aconteceu foi um ataque nunca visto na história de Israel desde a sua criação. Portanto, era necessário, ele cria-se uma condição quase que indispensável de ter de atacar a faixa de gás, onde o grupo Hamas aprisiona a população palestina. Então, o que vocês acham? A gente tem uma maior tranquilidade e rostidaço, simplesmente dizendo que não restou outra alternativa, criou-se uma necessidade de Israel atacar a gás. Gente, o quê? Pois isso foi desmentido. Eu fiz um vídeo desmentindo essa necessidade. Não era necessário. Pelo contrário, qualquer pessoa inteligente faria exatamente o contrário. Por quê? Porque, primeiro, Israel tem uma capa tecnológica sobre ela. Há mais de 10 anos já. Há mais de 10 anos. Não cai nenhum míssil em Israel significativo. Foi o tempo, aquele tempo que não podia reunir gente em Israel. Esse é o tempo. Israel tem... Ela é blindada aos céus. Qualquer míssil é interceptado por míssil israelense, tanto é que o Hamas entrou por terra. Caiu um míssil em Tel Aviv, mas não caiu ninguém. Ele caiu num edifício porque ele foi semi-interceptado. Pim! Essa possibilidade. Então, Israel está seguro. Está seguro. Não tem problema. Tão seguro que tem vídeos na net do exército de Israel bombardeando Gaza passado, passado recente. E as pessoas na fronteira, os israelenses na fronteira, bebendo cerveja, assistindo. Vocês lembram, né? Bom, era só simplesmente ligar o escudo, manter o escudo ligado. Puseram 300 mil homens na fronteira e faz um ultimato ao Hamas. Entregue os reféns. Se você não entregar, nós vamos entrar em Gaza por terra e vamos buscar vocês. Por quê? Porque o nosso soldado é dez vezes mais preparado que vocês. Vocês não fazem serviço militar. Vocês são treinados de modo amador. E nós fazemos serviço militar já preparado na escola, depois três anos de serviço militar para toda a população. Sem contar que a gente paga um soldo, né? Que vocês não têm condição de pagar para ninguém. Então, aí já vem, né? Nós vamos entrar por terra como o americano fez no Afeganistão. Na era Obama. Esse era o primeiro ultimato. Segundo ultimato concomitante. Que agora estão fazendo. Nós vamos simplesmente, através dos outros países, do Biden, das organizações internacionais, cortar o crédito dos chefes do Hamas nos bancos. Como foi feito com o próprio Putin. Quando o Obama também entrou. Também foi ato do Obama. Lembra que ele sufocou o Putin? Acabou. Aí era só esperar. E, ao mesmo tempo, fazer ajuda humanitária para o palestino. Falaram, nós até agora, durante dez anos, cortamos água, luz, tudo de vocês e cercamos vocês. Agora, nós estamos aqui na fronteira. E nós vamos trazer comida, vamos trazer eletricidade, vamos trazer negócio para os palestinos. Pronto, cara. Você isolava o Hamas na mesma hora. Por quê? Porque o palestino não quer guerra. O palestino não quer lutar. O palestino fez túnel para poder negociar. Porque eles estão, há dez anos, sem poder fazer negócios, porque Israel fechou a faixa de Gaza. Israel fez um bloqueio econômico de dez anos. Será que o Vila não pode explicar isso? Será que o Pondê não pode explicar isso? Será que eles não têm coragem de explicar isso nos jornais? E aí, não é que o Hamas é a reação a isso. Não, não. O Hamas tomou posse, ganhou as eleições, financiado em parte por Israel, que queria tirar a força da autoridade palestina, dividir os palestinos. Depois que o Hamas ganhou as eleições, eles fizeram o bloqueio na faixa de Gaza, deixaram 47% da população desempregada. Esta população fez o quê? Começou a fazer bico para quem está governando. Quem está governando é uma milícia terrorista que fazia o túnel. Ah, o túnel é para atacar Israel. Não é. O túnel é para o Hamas atacar Israel, mas é para a população poder fazer negócio no Egito, fazer negócio na Cisjordânia, fazer negócio porque estava bloqueado. Não sei se vocês se lembram, teve uma missão europeia com navios de vários países que tentaram trazer alimentos na faixa de Gaza há muitos anos atrás. Israel bombardeou os navios e a Europa ficou quieta. Não lembram disso? Então, o cara está na TV Cultura, ele tem que explicar isso, mas ele não vai explicar. Ele não está, para ele, ele não está na TV Cultura, para ele, ele está na casa dele. A TV Cultura, a TV Educativa, quer dizer, pão desse diz professor e esse cara se diz professor vila. São professores coisa nenhuma. Esses caras são picareta, eles não podem jamais pôr o nome de professor na frente do nome deles, porque um professor, ele ensina e ele jamais chega numa TV e diz que é necessário um povo entrar para matar o outro. Eles não entraram para buscar os reféns. Agora que eles bombardearam e mataram 12 mil, 4 mil crianças, eles estão dizendo, o exército de Israel, que agora eles vão entrar no combate por terra. Combate por terra, quem? Quem? Eles entraram no hospital, quem eles acharam? Eles fizeram os médicos levantar os braços. Eles até agora não mostraram nenhum líder do Hamas morto. Nada. Eles não têm nada na mão. Eles têm menos na mão que o Bush tinha com a fantástica arma química que ele ia pegar no Iraque. Quando todo mundo no exterior sabia perfeitamente que o vice-presidente do Bush tinha armado toda uma reconstrução do Iraque por parte de companhias internacionais. E agora a mesma coisa. Nós pusemos aqui, na comunidade do canal, 10 grandes companhias que estão lucrando assustadoramente com a guerra. E mais 20 outras que estão lucrando no mercado financeiro indiretamente. Desde quem vende chiclete até quem vende óculos escuros, passando por quem vende pacotes de seguros para aeronaves, etc. E até para o próprio exército. E quem são os grandes banqueiros que estão lucrando com isso? As pessoas da elite da Europa, da elite dos Estados Unidos, que trabalham no pico da bolsa. Que trabalham com as chamadas aplicações de risco. Que são aplicações milionárias, onde você entrega o seu dinheiro para um aplicador que aplica a partir dele, sem consultar você. Mas a partir dele com computadores que são altamente sofisticados. Portanto, a bolsa é controlada por quem tem energia para bancar os grandes computadores. Portanto, dinheiro. E essa gente sabe qual empresa vai subir, qual empresa vai descer. Ou pelo menos especula com. E quando vem uma guerra, há uma série de empresas que são as imediatas, que são as da guerra. Mas há uma série de outras que são as imediatas, que são as da sustentação da guerra. Sem encontrar o aparato tecnológico. E os experimentos, né? Que aí você começa a fazer experimentos. Você tem uma fábrica de avião, você já manda o avião para ele ser testado na própria guerra. E aí, quando o avião volta, ele não volta. A tecnologia não volta como tecnologia de avião. Ela volta como tecnologia para tudo. Para tudo. Porque quando você desenvolve eletrônica, microcomputador, diferentes chips, robótica, você simplesmente trouxe para determinadas indústrias, né? E para o mercado financeiro que está associado a elas, um boom extraordinário. Por isso, gente, está aí as duas guerras funcionando na Ucrânia e na Israel. Estou aqui em Israel, a guerra é falsa. E o mercado financeiro do mundo todo não sentiu. Pelo contrário, ele cresceu. Ele assustadoramente cresceu. Se ampliou. É isso que tem que ser ensinado numa TV cultura? É isso que tem que ser ensinado numa TV educativa? Agora, parar lá para ensinar a matança? Ensinar que não havia alternativa? Que Israel tinha que fazer esse genocídio? Mandar todo mundo correr e atirar nas costas? É isso que o professor Vila... Gente, do mesmo jeito que o CRM caça diploma de médico, devia ter uma entidade para caçar o título de professor de um bandido desse que nem o Vila. Esse cara é mais bandido que o Pondê. Ele vir na televisão falar isso? E com a maior cara de pau ali, meu. Maior cara de pau. Foi candidato, não foi eleito, ninguém quer saber dele. E está aí, ó. Tenha santa paciência. Esse cara passou uma vida contando mentiras sobre o Haddad e o PT. Aí, os caras... Ah, mas ele fala contra o Bolsonaro. Fala nada aí, ó. Está aí, ó. Desenrustiu de novo. Defendendo o assassinato de 4 mil crianças. É isso que ele fez. Na TV cultura. Não é uma TV comercial. Uma TV que... Bancada, em parte... Porque é uma fundação... Com dinheiro público. Não dá, né, gente? Não dá. Vocês precisam reagir. Reagir o Pondê é reagir a esse cara. Tem que encher de carta lá. A TV cultura manda esses caras embora. Ô. Que isso? Você liga a televisão achando que vai ser uma TV educativa e escuta isso? Sim, não pode. Assim não dá. Tem condição. Gente, e dia 23? Vocês já fizeram a inscrição? No Telegram tem lugar para se inscrever? Tem que se inscrever. Porque é o lançamento do livro do professor da Eleutério. Capitalismo no século XXI. Vai ter debate. E a gente quer que você vá lá na Universidade Pública, na FATEC. Onde vai ser o evento, o debate. Para tomar seu vinho e fazer festa. Mas, principalmente para você sair da internet. E conhecer as pessoas. Principalmente as pessoas que estão junto com você. Você está numa cidade e fala... Pô, eu estou sozinho aqui. Ninguém pensa como eu aqui. Por quê? Porque teus amigos verdadeiros estão no canal. E é a hora de você sair da internet para vir encontrá-los. É isso. Dia 23. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti